Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na receita de hoje a gente vai preparar um grão de bico com frango. Vamos lá para os ingredientes? Aqui nós temos 500 gramas de grão de bico, tá? Eu deixei ele de molho aproximadamente 12 horas. Aqui nós temos 700 gramas de peito de frango, sem osso, tá? Aqui nós temos meio pimentão verde, um tomate, uma cebola roxa, 3 dentes de alho, uma cenoura grande, fatiadas, tá? Empatias finas. Aqui nós temos 2 colheres de sopa de óleo, uma colher de sopa de sal, uma de chá de colorau, uma de tempero baiano, meia xícara de xerubê. A gente vai começar, pessoal, a colocar o grão de bico na pressão, tá? A gente vai deixar aproximadamente 30 minutos, tá bom? Enquanto isso, pessoal, aqui na minha panela eu vou colocar a metade desse óleo. A gente vai colocar a metade da cebola, tá? Ó, pessoal, e aqui eu vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de sal, tá? Depois a gente vê se vai precisar mais sal. E agora a gente vai colocar a pressão, tá bom? E vamos deixar 30 minutinhos. Agora a gente vai colocar o frango, tá? Eu cortei eles, tá, pessoal, em tiras, tá? Agora a gente vai colocar o alho. Vamos colocar o tempero baiano e o colorau. E o sal, tá? Não vou colocar o sal todo, vou deixar um pouco pra colocar no final. E agora, pessoal, a gente vai deixar refogar bem, tá? Agora, pessoal, eu vou estar usando a metade do tomate, tá? E a metade do pimentão. Também tá colocando um pouco do cheiro verde. Ó, pessoal, agora a gente vai deixar cozinhando aproximadamente 15 minutos, tá? Não vou colocar água, só a água dos legumes vai ser suficiente para cozinhar, tá? A gente vai deixar em fogo baixo. E agora, pessoal, a gente vai colocar a metade da cenoura, tá? A gente vai espalhar em cima do frango, ó. Ó, pessoal, o nosso frango já está pronto, tá? E o nosso grão de bico também já cozinhou. Agora eu vou estar escorrendo o grão de bico, tá? E a gente vai estar colocando essa panela. E agora a gente vai colocar o grão de bico, tá? E agora a gente vai colocar o restante da cenoura, tá? E agora a gente vai colocar o restante da cenoura, tá? Ó, pessoal, o grão de bico já está pronto, tá? A gente já refogou bem. E aqui, pessoal, a gente vai colocar um pouco de cebola. E aí, pessoal, a gente vai colocar o restante da cenoura, tá? Mas é a gosto, se você não quiser, não coloca. Um pouco de pimentão, tá? O tomate que sobrou, a gente vai colocar no bolo. Para finalizar um pouco de cheiro verde, tá? E esse, pessoal, foi o resultado do nosso grão de bico com frango. E agora, pessoal, pela melhor hora, né? Para acompanhar, pessoal, um pouquinho de arroz branco, tá? Olha aí. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Um forte abraço.